Um amigo me disse, se você quer conhecer uma das melhores estruturas de esporte do país, vá para a Uberlândia. E aqui estou eu. É verdade, a prefeitura tem 18 núcleos esportivos que oferecem várias modalidades de esportes. Que maravilha, hein? São mais de 5 mil jovens que desejam ser futuros profissionais e vencedores. Eu treino todo dia, fui na Copa do Mundo, vocês vão me ver lá. Já estão vendo. Valorizando o esporte, a prefeitura também está cuidando das pessoas. Obrigado.